Olá pessoal, tudo bem? Já aproveita, deixa um joinha aqui no nosso vídeo do YouTube, curta nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e aqui também. E se você puder, compartilha esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares e para aqueles que possam desfrutar um pouco mais dessa informação e ter um pouco mais de qualidade de vida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os ritmos biológicos, sobre o acordar. Você já ouviu falar sobre o slow wake up? O acordar lentamente? Pois é. No momento que nós acordamos, o hormônio que é liberado na corrente sanguínea é o cortisol. O cortisol é muito importante para várias funções do organismo, mas em excesso ele causa muito estresse. Ele é o hormônio do estresse. Então, se você tem aquele ritmo doido, acelerado, de acordar de manhã, já sair correndo da cama, nem tocou direito o despertador, você nem se mexeu, já tá de pé com o celular na mão e tudo mais, você faz com que o cortisol esteja muito alto dentro da sua corrente sanguínea. Tanto que você pode perceber que grande parte dos dados de infartos e AVCs ocorrem pela manhã. normalmente pela quantidade de cortisol presente na corrente sanguínea, que faz com que aumente a pressão arterial e uma série de eventos aí que podem ser super prejudiciais à saúde. Então, se você puder, hoje todo mundo tem ali um celular por perto, trabalhe com o soneca, coloque ali o soneca algum tempo para que você possa acordar devagar, para que você possa se esticar um pouco, para que você possa tomar algumas respirações e para que o cortisol consiga abaixar um pouquinho, para que você dê um pouquinho esse tempo para o seu corpo e depois continue o dia. Então, experimente um pouco, mesmo que você tenha que acordar um pouquinho mais cedo, isso vale a pena e conforme os dias vão passando, você vai sentindo a diferença no seu corpo, né? Vai vendo o quanto ele agradece você por tudo isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica e uma ótima semana para vocês!